Nós estamos juntos! Estamos numa aventura pra ver o que mais a vida tem a oferecer. Claro que é um pouco assustador, mas será que não vale a pena? A gente vai morrer, né? De um tempo! Que lugar é esse? Estamos totalmente perdidos. Cadê a mamãe? Não é a mamãe. Queremos chegar na Jamaica. Tudo bem. Podem contar com a Lelé? Escuta, Lelé. Me chamou de quê? Desculpa, eu pensei que seu nome fosse Lelé. É, Lelé é meu nome. Por quê? Então, Lelé, olha... Por que você me chamou? Desculpa, todo mundo aqui ouviu Lelé... O que foi? Isso não é pela migração, é pela aventura! O que foi tudo isso? Eu não sei, mas você tá lascada. O que é aquilo? O que é um pátalo orange? O que é um pátalo orange? É você, temperada com laranja. Tem um mundo inteiro que a gente tá perdendo. Quando surge o perigo... A gente não se encolhe. Recarga! A gente vai terminar essa aventura... Louca e maravilhosa. Vocês são uns fofos. Ainda não tomei café. Tô brincando. Será? Tudo bem? Tô brincando, tô brincando! Tem um... Tô brincando...